Muito bom dia a todos, hoje mais um vídeo da rosa do deserto, ou seja, seu nome científico Aldenia dessa vez uma rosa do deserto mesclada e olha só como essa cor é linda, mesclada né rosa com branco, no centro amarelo, ela é uma planta muito bonita, ela ainda é nova mas já tá mostrando a sua beleza, olha só, que coisa linda, pra você adquirir uma planta dessa, uma flor dessa, é bom que você veja a cor dela antes de comprar, porque basta a pessoa falar né, mas é bom que você veja, observe a tonalidade da cor, essa daqui, olha só, ela ainda é a sua primeira floragem e o substrato dela, como todos sabem, é um substrato solto, areia grossa, casca de pina, calvão né, o adubo necessário pra rosa do deserto, vai ter uma rosa do deserto assim, eu tenho outras, mas essa daqui, nessa tonalidade, eu só tenho essa, olha só que coisa linda, essa rosa do deserto, ou seja, Aldenia, é uma planta que gosta de bastante sol, mas quando ela tiver, claro, se você tiver muitas, você não vai tirar do sol, mas se você tiver uma, né, mais específica, mesclada como essa, você deixa até umas 10 horas, 10 e meia, no sol, não deixa ela tomar o sol o dia todo, pega sol o dia todo, para que você, é, para que ela não venha murchar rápido a floragem dela, e aí você vai estar perdendo a oportunidade de estar vendo essa beleza dela, olha só que coisa mais linda, no verão, rega três vezes por semana, e no inverno, só uma vez, não é necessário você estar tirando ela da chuva, porque se você tiver muitas, com ovo que você vai conseguir, mas, essa daqui, mesclada, você deve ter mais um cuidado, para que ela não encharque, e não venha, tá apodrecendo o isoma dela, por hoje é só, até o próximo, mais